Já, só vou arrumar Só vou arrumar aqui a webcam Pera aí, engelho aqui Mas já tá gravando então? Galera, muito bem-vindo aí a mais um vídeo de Uno Aqui no canal VGames Mais um vídeo de Uno? Já postou outros? Já postou outros? Então é mais um, é Ih, olha lá, entrou um cara mesmo, velho Olha lá, entrou Tinha que ter um chat aqui, né, cara? Ele ia ficar da hora, mano Pô, mal e mal a gente consegue jogar uma partida Imagina ter um chat aqui Caramba, já chega assim já Ah, é o Uno pra galera que tava pedindo aí Com saudade do Uno aí, ó Finalmente consegui aí Gelli e Didi pra jogar com nós Graças a Deus Ah, ei, ei, ei Ó, ó Não vem fazer média no meu canal não, filho Não vem fazer média aqui não Cala a boca e toma mais de quatro Ai, lixo Nossa, os caras tão agressivos hoje, hein Que isso? Saudades de Ark, hein, mano Bora jogar Vamos fazer uma live de 24 horas de Ark, Didi? Já que você quer... É, você não quer jogar tanto? Bora então, porra Viu, é, seu amigo aí, ó Ah, eu jogava, mano Eu sei que você ia jogar um zero ali Não, não tinha como Vou manter aqui a mão Porque senão O cara vai querer se vingar Do que eu fiz com ele Putz Nossa Caramba Deixa eu ver É, eu que me dei mal Poxa vida, hein Poxa vida, hein Que merda Você começou Que pena, hein Mas esse cara ali O Def Tá com uma Um zero Talvez as coisas possam mudar Em breve Ah Desafia Desafia Não desafia Desafia, desafia 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 O Geli ia desafiar Burrão, mano Como não, cara? Você acabou de falar Pra desafiar, mano Você é mal burro Não, cara Não roda não, mano Ele vai jogar o zero, velho Putz Vai pegar a mão do Geli Filho da mãe Você tinha zero Naquela mão lá, Didi? Não tinha como pegar, não Não, tem o zero Tem o zero, mas Não dá pra pegar Oxi Pô, galera Vocês me fodem, velho Não faz isso não, mano Ué, mano Comprei aleatório, parça O culpão não é minha Pô, o Geli vai ganhar mesmo? Vai nada Eu acho Não fui eu, filho Não, foi não Caraca Duas em duas Ele me sacaneou Maldito Ué, mano Eu comprei, cara A primeira carta que saiu Ele jogou automaticamente Não foi culpa minha, cara Eu não sabia não Jogasse outra Sabe que jamais Te prejudicaria, cara Você está no meu coração Ah, claro Vai, filho Joga mais quatro pra ele Vai, filho Ih, arregou Arregou, mano Arregou, arregou Olha lá, o Geli não sabe se ele joga Se ele compra O que ele fala Arregou Arregou também O Geli deve ter alguma carta Que ele está escondendo, velho É Isso aqui é luz, pô Isso passa a luz, olha só É Você sabe que eu vou trocar o jogo Com você de novo, né, Geli? Ou não, né? Te ajudei, amigos Valeu, mano É nóis Tamo junto Pô, a mão Minha mão está mó boa também, cara Eu estou fodido Está mó boa também Vai manter do jeito que está Seu trouxa Eu estou sentindo Olha aí, trouxa Olha como ela vai Ixi Nossa Desafia aí, Geli Desafia aí Desafia, Geli? Quero ver Se for homem, desafia, mano É Eu sou homem Nossa, que trouxa, velho Pelo amor de Deus Pois é, mano Eu mostro Se for homem, desafia Eu tinha que desafiar, né Ah, mano Ele cede a pressão psicológica É, então Ah, moleque fraco Ele tem convicções próprias, não É, então Ele, é Tem essa também Tem graça, velho Pô, minha mão está uma merda, cara Sinceramente Não jogar é chato Boa, moleque E agora, José? E aí, Geli? Boa, Geli O que eu não queria era ficar Uh, beleza É Deixa eu ver Bem Não adianta Eu vou ter que fazer isso mesmo Uma hora ou outra Eu vou ter que fazer isso Ah, Didi Não faz isso Nossa Trolou, bicho Me trollou, mano Parabéns Eu trolo de novo Pô, sacana Não, não quis não Era a única carta que eu tinha mesmo Aí, eu tô falando Deck mó lixo do Didi Dei mó deck bom pro cara O cara me dá essa desgraça Não, meu deck não é bom não Mas pelo menos tem várias cores E dois sets, mano O seu Valeu, Geli Não, mano Que sorte Boa Didi não tem verde Vai comprar Ah, boa moleque Ah, troca comigo, Didi Troca comigo Nossa, os caras vão me trollar, velho Tenho certeza Pior que não, cara Pior que não É a mesma coisa que aconteceu contigo Não posso nem trolar ninguém Nossa Opa, mas ele não comprou, né? Não, não comprou, não Ai Acho que alguém tomou mais seis aí na cabeça, hein? Ah, mas tu tá achando ruim? Alguém troca de lado, por favor Uh, obrigado Ele me escutou, mano Show de bola Troca comigo, Geli Pode trocar Ah, regou, né? Desgraçado Agora alguém pode trocar de novo Por favor Troca de novo Obrigado Nossa, mano A minha mão é igual a sua, velho Que lixo Troca comigo Comigo, comigo Ah Olha lá o Geli, Didi Olha lá o Geli, ó Ele tá coçando Pode jogar Vai, Geli Ah, não jogou? Obrigado, Geli Obrigado, Geli Pegado, Geli Olha o que eu vou fazer Geli, olha o que eu vou fazer, Geli Olha o que eu vou fazer, moleque Tem problema não, amigo Tudo que vai, o dia volta, cara Relaxa Ah, eu sei, cara Eu sei que tem um 7 aí, cara Relaxa Eu tô também, amiga 2, 7 Mas eu queria tirar do 10, cara A minha intenção foi prejudicar o 10 Nem foi você Puto, e agora? Ferrou-se, mano Ah, mas 2, se tem um 7 Ah, se não... Puto, o Geli vai ganhar, mano Ô, Deth Pelo amor de Deus, Deth Faz uma da boa Ah, Deth Ah, Deth Vai sim, mano Vai sim, vai sim Já tá demorando muito Tá demorando muito Ah, que lixo, mano Pô, cara, mó desumilde Eu queria ganhar, mano Pô, cara, mó desumilde